Acabamos com a fome, entre 2003 e 2010, acabou. Ninguém mais ouvia falar, você não via criança na sinaleira, no sinal de trânsito, não tinha. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo, eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu perguntei de falar, o Jaime Lerner falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula.